Eu sinceramente tenho que compartilhar essa daqui com vocês. A gente acorda pra começar o dia. Daí eu acabei de ficar sabendo a respeito de um processo que tá rolando, né? Em que um juiz determinou o bloqueio do Bitcoin do cara. Daí você fala assim, mas como assim bloquear o Bitcoin? Bem, tecnicamente, se o Bitcoin tá dentro de uma carteira, o bloqueio não tem como ser feito. Ok, isso eu repito toda hora aqui no canal. Quem é mais velho já sabe, quem tem o mínimo de conhecimento com criptomoedas já entende, né? Mas, quem tem Bitcoin em corretora de criptomoedas, e essa corretora é brasileira, ou no mínimo tem algum canal de comunicação com brasileiros, com o governo brasileiro, A pessoa, tecnicamente, consegue o bloqueio dessa maneira. Só que o que deixou chocado, o que me deixou abismado, foi a solicitação que foi feita. Na petição, ou na determinação, enfim, quando o juiz determina não é uma petição, né? Enfim, tá escrito assim, que ele solicita o bloqueio dos possíveis Bitcoins que alguém tenha no Nubank, Mas, assim, Nubank é uma empresa do ramo financeiro, mas não trabalha diretamente com Bitcoin, velho. Nubank não faz custódia, não guarda pra ele, não guarda pra ninguém, nem de maneira direta, nem indireta. Pediram pro GetNinja, também, verificar se tinha algum Bitcoin pra fazer um possível bloqueio, e... Cara, GetNinja, deixa eu te dizer, é uma empresa que você contrata serviços de terceiros, por exemplo, Eu precisei, há um tempo atrás, de gente pra limpar aqui em casa, precisei de encanador, Daí você vai lá no GetNinja, e você pesquisa, né? Eu já procurei até editor de vídeo lá, antes de trabalhar com a galera que eu trabalho hoje. Daí, o que que tem a ver com Bitcoin, velho? Eles não trabalham com Bitcoin. Sei lá, cara, eu acredito que não. Eu sei que é uma empresa que você contrata pedreiro, você contrata gente de limpeza, mas... Enfim. E eles pediram também bloqueio da Fox Bitcoin, né? O que que é essa Fox Bitcoin? Eu acredito que talvez seja uma referência à corretora Fox Bit. Corretora Fox Bit, não Fox Bitcoins. E eles pediram também o bloqueio Brasil e X. Separaram, tem uma corretora chamada Brasil e X. Eles pediram o bloqueio na Brasil e X. Até então, né? Quando eu cito a corretora e erro o nome, ainda vai. Mas agora chega... O pior de tudo. Quando eles pedem o bloqueio da hard wallet. Uuuuuh... Eles falam assim, não, bloqueou o dinheiro que tá na carteira, tem como? Bom, vamos lá. Bloqueio de hard wallet. O que que é uma hard wallet? Hard wallet é uma espécie de... Carteira, cuja qual? As chaves privadas ficam guardadas em um dispositivo físico. É como se fosse um pendrivezinho, né? Eu já mostrei aqui pra vocês a Trezor, a Trezor One, a Trezor T. Não, foi a Trezor One. Tem a Ledger. Tem várias outras marcas que fabricam. E aí, meu amigo... Você fala assim, tem como bloquear? Não tem. É um negócio meio absurdo, né? Porque, assim... Como que funcionaria pra você bloquear? Você tem que pegar... A Polícia Federal teria que ir até a tua casa. Pegar a sua hard wallet. E pedir pra você por assim, porque não tem como quebrar, sem aquele negócio lá. Na verdade, em alguns modelos bem antigos, Tem um cara no mundo que ele conseguiu fazer a quebra do código de acesso através de um reset de RAM. Enfim, mas assim, foi um conjunto de ferramentas muito específicas por um profissional extremamente gabaritado que deu sorte do dispositivo não ter feito uma atualização e eles conseguiram. Então, digamos que tem esse tipo de profissional lá dos Estados Unidos, lá da Califórnia, veio aqui pro Brasil, foi na casa do cara e conseguiram dar essa sorte de ser um dispositivo antigo e ele não queimou... Ainda tem esse risco. Queimar a hard wallet no processo de recuperação. O que acontece também. Então, assim, quando você tem uma hard wallet, inclusive, você guarda um conjunto de 12 ou 24 palavras de segurança pra poder recuperar o seu Bitcoin. Né? Suas criptomoedas, no contexto geral. Caso você... Ela quebre, alguém venha roubar, enfim, dê qualquer problema ou você queira passar pra outra carteira. Daí, através desse conjunto de palavras, você consegue. Só que, assim, então, assim, digamos que a chance de alguém conseguir pegar o dinheiro da sua hard wallet, eu não vou dizer que é zero, que seria imprudente da minha parte, né? Porque existem algumas condições mirabolantes, como, por exemplo, desse cara lá na Califórnia, se não me engano, computação quântica, né? Vai quê? Então, assim, não vou dizer que é 100% seguro. Mas, ao mesmo tempo, não tem como. Mas, além disso, o negócio não parou aí. Você fala assim, mano, não tem nada a ver o que esse juiz determinou. Não acabou aí. Esse que é o pior. Ele pediu o bloqueio do Bitcoin para o hard wallet. Mas qual hard wallet? Ele considerou que o nome hard wallet seria uma empresa. Só que tem a Trezor, tem a Ledger, tem a carteira lá do McAfee, né? Enfim, tem muitas, muitas marcas de hard wallet. É a mesma coisa que você falasse assim, Eu quero, eu solicito a empresa, o bloqueio da empresa de carro. Mas, peraí. É a Ford, é a Renault, é... Entendeu? Então, isso daí mostra o gigantesco despreparo não só dos advogados, mas... No contexto jurídico do Brasil todo. Daí, você vê assim... O cara é meu amigo, tá? O Artemio Picanço. Por que o cara ganha bastante dinheiro, velho? Por que o doutor Artemio Picanço ganha muito dinheiro? Vai lá no Instagram dele. Eu fui ver ontem umas fotos lá do bairro, uns bagulhos assim. Por quê? Ah, é porque, velho... Simplesmente, são poucos profissionais no Brasil que entendem alguma coisa a respeito do mercado de criptomoedas. Inclusive, o doutor Artemio Picanço, ele é focado em empresas que deram golpe, que sumiram com dinheiro, pirâmides financeiras, ou empresas que, de alguma maneira, tiveram algum tipo de dificuldade em pagar seus clientes, né? Ele atende muita gente da Unicforex, Satuas Quantum, Grupo Bitcoin Banco, assim, são várias e várias e várias empresas. Que não tem como dizer que essas que eu citei deram golpe, né? Juridicamente falando, não, mas ele atende isso. Aí você vê, cara, são poucos profissionais do Brasil que realmente têm algum tipo de conhecimento quanto a isso. Então, esse tipo de determinação foram, assim, um conjunto de erros básicos que exponencia o despreparo absurdo do profissional brasileiro, o profissional da justiça brasileiro a respeito desse assunto, né? E sem contar que a gente já teve várias outras áreas também, né? E a grande questão, o problema não é você estar despreparado quanto a algo também. É você não ter a humildade de reconhecer isso. Procurar-se um profissional qualificado que trabalha com o assunto para ver as possibilidades acerca daquilo, né? Não é simplesmente você agir de uma maneira retrógrada... Eu não vou nem usar essa palavra que eu não sei falar. Não é você agir de uma maneira... De uma maneira praticamente ditadora e achar que todo mundo tem que resolver e dar seus pulos aí da maneira com a qual você determinou. Se eu tivesse um pouco mais de humildade, eu não teria ficado tão feio a situação. Poxa vida! Se eu não sei falar algo, eu digo, não sei. Se eu não entendo a respeito de algo, ou eu pesquiso e tento entender e pode ser que ainda pesquisando e estudando eu não consiga entender o suficiente a respeito daquilo para dar uma opinião a respeito, né? Tem muitas análises que o pessoal pede para eu fazer. muitas perguntas que me fazem e eu falo, mano, eu não sou qualificado para isso. O que eu sei falar a respeito, eu vou lá e falo. Agora, o que eu não sei, eu não falo. E, aliás, isso daí deveria ser o básico. O básico. Então a gente vê como o sistema atual é um lixo. É um lixo, cara. Você paga aí 30%, 40% de imposto, ou seja, você trabalha o ano todo, meu amigo. E quatro meses da sua vida vai na mão do governo, vai na mão do Estado, assim, de bobeira. De bobeira. Para você ver esse tipo de coisa. Porque o serviço... O serviço jurídico, né? Um juiz, você não tem como procurar a justiça privada, tá? É proibido isso aqui no Brasil. Então, assim, ainda que você não use serviços de saúde, segurança, transporte e educação, que são serviços disponibilizados através... oriundo de pagamento de impostos, e se todo mundo usasse, não haveria condições, se todo mundo usasse esses serviços públicos, não haveria condições de atender o Brasil todo? E os impostos, então, eles teriam que cobrar 80%, 90% do nosso dinheiro se todo mundo fosse usar isso, né? Mas, assim, você não usa. E ainda quando você é obrigado a usar, você se surpreende com esse tipo de absurdo, como foi o caso aí dessa determinação desse juiz. É realmente um chute que a gente toma no saco em relação a isso, né? Tá? Se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like e até mais.